Bem, imagina se algo acontecer com você e você ter de ser internado inconsciente, fazendo com que você fique muito tempo desacordado, e quando você acorda você tá em 2027, e sem mais ninguém no planeta. O que você faria? Exatamente sobre isso que eu vou falar, pois tem gente que jura ser o único sobrevivente de 2027, e eu vou mostrar isso pra vocês. Fala povo, como vocês estão? Cês tão bem? E eu sou o Tio Sen, é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, você sabia que agora tu pode ganhar dinheiro apenas baixando o TikTok? E assistindo os videozinhos de lá? Sério véi, nem é meme, tu realmente pode. Eles me patrocinaram pra mostrar pra vocês que o TikTok não é somente algo ruim, como muita gente acha, muita gente pensa, e esse meio aí de ganhar dinheiro é apenas usando o TikTok Bonus, uma nova ferramenta do próprio TikTok. Lá você pode ganhar muito dinheiro apenas convidando amigos pra baixar o aplicativo. Pra ganhar, basta você indicar seus amigos, conhecidos, tio, cachorro, pra se cadastrarem na plataforma, e assim tu pode ganhar até 80 reais pra cada pessoa que tu indicar. E sério, o seu amigo que entrar pelo seu código pode ganhar até 22 reais se você usar o seu código, sabe? E assim é só você ficar assistindo os videozinhos que é GG, né? Sucesso, tu vai ganhar dinheiro. Se você ainda não tem uma conta no TikTok e quer me ajudar, usa o meu código que tá aí na tela ou no primeiro link dos comentários fixados. Daí é só você abrir, ou então baixar o TikTok no link que eu disse, colocar o meu código e tá feito. Assim você me ajuda e também já ganha um dinheirinho por lá. Pra convidar é só você copiar o seu código clicando na moedinha lá no aplicativo, daí você clica em compartilhar pros seus conhecidos. E é assim que você pode ganhar até 80 reais pra cada amigo que você indicar. Sério véi, convidando um amigo você pode ganhar até 80 reais, e numa conta, se você convidar até 100 amigos, você pode ganhar até 8 mil reais. Imagina, é só a hora de fazer um dinheirinho extra. Corre que essa promoção é por tempo limitado, e é isso. Dito isso, vamo lá. 13 de fevereiro de 2021, foi aí onde tudo começou. Um perfil no TikTok foi criado com o nome Javier, o único sobrevivente. Onde o mesmo posta um vídeo dizendo que acabou de despertar em um hospital, e não sabe o que pode ter acontecido. A única coisa que ele sabe é que ele tá em Valência, na Espanha, no dia 13 de fevereiro, mais de 2027. Onde a humanidade ela tá extinta, e o mesmo está sozinho na cidade, onde não existe ninguém, em nenhum lugar. Depois disso, uma minissérie ela foi criada, onde ele registra cada dia que ele vive no futuro sem ninguém, onde ele tenta provar que realmente tá em 2027, seja mostrando cada vez mais os lugares vazios, ou até mesmo datas no computador. E eu confesso. A qualidade dos vídeos, as músicas, os lugares é uma coisa muito bem feita. Coisa digna de um filme, velho. E uma vez que você começa a assistir o primeiro vídeo, você vai querer assistir cada vez mais, porque realmente é algo muito curioso e muito bom ao mesmo tempo. Sério, velho. É muito da hora ver ele entrando em lojas de carro e pegando algum carro da loja. Ou então ele passando pelo McDonald's, não tendo absolutamente ninguém. ou até mesmo entrando no zoológico, nas partes onde supostamente teria que ficar os animais e ele entra de boa como se nada tivesse acontecendo. É algo muito bom, velho. O cara, ele vai até mesmo em aeroporto e literalmente no aeroporto não tinha ninguém. O que fez a minha cabeça bugar, velho. Fiquei tipo, como assim, cara? Como isso é possível? Isso é indiscutivelmente bom. E obviamente isso tomou uma proporção surreal. Até porque atualmente o perfil já alcançou mais de 3 milhões de seguidores. E obviamente virou uma febre, velho. Tanto lá na Espanha e até mesmo no mundo, porque ele tá conhecido mundialmente. E eu digo mais na Espanha porque o perfil, ele espalha chaveiros e também quadros. Espanha fora. E isso é algo muito massa, porque assim ele consegue interagir com os seus seguidores. E porra, espalhar chaveiros pela Espanha e tentar fazer uma suposta conexão com quem tá em 2021. É uma ideia muito boa e todo mundo lá da Espanha vai querer fazer parte disso. E isso realmente tá dando certo, porque ele coloca em algum lugar aleatório. Ele grava. E daí a primeira pessoa que encontra, grava um vídeo mostrando o que encontrou. E o Javier, ele reposta no perfil dele. Não dá pra falar que isso é ruim, porque é muito bom e muito genial. E tá, tio-san, mas por que isso? Recentemente ele postou um vídeo falando da história dele. Onde novamente ele começa falando que acordou sozinho em um hospital em Valência. Como eu já disse no começo do vídeo. Ele fala também que ele não se lembrava do nome dele. Não se lembrava de onde ele era. Ele não sabia de nada. Ele diz que todo mundo que tá conseguindo observar ele estão em 2021. Que é o ano atual que a gente tá. Só que todos os dispositivos eletrônicos mostram 2027. Inclusive ele fez um vídeo até mesmo perguntando pra Alexa, que é o robôzinho lá. Qual ano ele tava. E a própria Alexa respondeu em 2027. Ok, Google. Que fecha isso aí? E essa suposta conexão ele descobriu quando ele começou a espalhar os tais chaveiros pela cidade. Só que as pessoas, elas não conseguem ver o Javier. E nem o Javier consegue ver as pessoas. E isso tudo vai muito além. Vai pra uma coisa muito mais viajada. O Javier, ele diz que encontrou alguns dias atrás uma carta dizendo que ele faz parte de um experimento chamado JESP8827. E óbvio, velho. Quando eu vi isso, o meu cérebro, ele fritou. Eu tive que pesquisar sobre essa carta e também sobre esse experimento. E de fato eu encontrei a carta no seu perfil do Instagram. Que inclusive é muito bem feito. Porque tem as publicações tanto em inglês como em espanhol. E até mesmo algumas em português. E nessa carta ela diz exatamente isso aqui. Javier, provavelmente não te lembras quem tu és. Acreditamos que você nunca será capaz de se lembrar. Mas nós não perdemos a ligação com você. E você vai entender o porquê. Você vai encontrar estes planos e papéis porque você deve construir esta máquina do tempo. Que é exatamente como a que usamos em 2027 com você. Esperamos que tenha seu olho de Santa Lúcia. É muito importante. Nos enviamos de 2027 a 2021 pra cumprir uma missão. Mas devido a uma falha no espaço-tempo. Você não conseguiu chegar até o fim. Você está agora em uma dimensão entre os dois anos. Em que provavelmente não há seres vivos. Pedimos calma. Pois não podemos dar-lhe mais ajuda. Esperamos ouvir disso em breve. E cumprimentos. E é aí que eu pensei onde entrava aquele experimento que ele havia dito sobre o JASP-8827. E véi, o cara é muito genial. Esse experimento, as informações foram tiradas de próprios cientistas da NASA. Eles descobriram algumas evidências de um possível universo paralelo. Vocês tem noção disso, véi? O Javier, ele foi muito genial. Que até mesmo informações que deixam a história mais real ainda. Ele conseguiu ir atrás e mostrar que na real o cara é muito foda. É muito inteligente. E que de fato ele conseguiu transformar em algo perfeito e duvidoso pra todo mundo que assiste. Porque mesmo você e eu não acreditando. Ainda assim é muito da hora de assistir, véi. E é óbvio, véi. É óbvio que alguns erros ele já acabou cometendo. Como até mesmo deixar vazar alguns cartazes de filmes atuais. Ou até então deixar vazar coisas atuais. Mas isso de longe é motivo pra desmerecer todo o trabalho que o Javier já teve. E tem, porque até hoje ele continua postando. Sério, o cara é muito genial. Eu não tô aqui pra dizer se é verdade ou não. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Só que é óbvio que as chances disso ser verdade é quase que impossíveis. Só não dá. E algumas pessoas podem se perguntar. Ah, tio Sam, mas por que e como ele grava os vídeos? A resposta é que a gente tá numa pandemia. Por isso, seja um dos porquê. Os lugares que ele grava estão sempre vazios. Até porque diferentemente daqui do Brasil, lá fora é muito respeitado o distanciamento e também o lockdown. E talvez por se tratar disso, ele se aproveitou pra usar toda a genialidade dele. Porque, vamos ser sinceros. O cara ele conseguiu fazer um puta trama numa plataforma onde só há dancinhas na maioria, saca? E eu acredito que a gente precisa tirar o chapéu. Porque ele conseguiu fazer algo absurdamente bom numa época que tá muito difícil pra todo mundo. Ele conseguiu realmente transformar um conteúdo muito bom de assistir, velho. O cara, como eu disse, tá fazendo um conteúdo muito bom. E a gente não pode negar. E isso serviu até mesmo como inspiração pra outros criadores. Outros supostos sobreviventes. Como é o caso do John, que se diz ser o único sobrevivente de 2027. Só que lá do Ceará. E em questão de qualidade também é igual. E é muito legal ver isso sendo feito aqui no Brasil. Enfim, o Javier, ele revolucionou em questão de conteúdo. O cara é um mito, velho. Enfim, me diz aí o que vocês acharam do Javier. Se vocês acreditam ou não. Se acharam legal ou não. O que eu posso dizer é que fazia tempo que eu não encontrava algum criador de conteúdo. Que realmente criava um conteúdo muito foda e diferente de tudo que ele já viu. E eu acredito que vai ser difícil encontrar alguém que supere ele em questão de criatividade. E eu espero muito ver isso de perto. Porque vai ser muito massa. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De me seguir nas minhas outras redes sociais. Como é o caso do Twitter, da Twitch, do Instagram. E também de entrar no meu servidor do Discord. Dito isso, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.